Nova rodada de pesquisas mostram diferenças de seis pontos percentuais entre Lula e Bolsonaro na corrida presidencial. Levantamentos foram divulgados pelo Poder Data e Genial Quest. Os dois estudos publicados ontem indicam a mesma distância entre os dois concorrentes ao Palácio do Planalto. Segundo os números, Luiz Inácio Lula da Silva do PT se mantém seis pontos percentuais à frente de Jair Bolsonaro do PL, que tenta a reeleição. No levantamento da Genial Quest, o candidato petista aparece com 53% dos votos válidos contra 47% do atual presidente. O resultado em votos válidos exclui os brancos e nulos. No cenário de votos totais, o ex-presidente chega a 48%, enquanto o chefe do Poder Executivo Nacional tem 42%. Brancos e nulos, 5% não sabem ou não responderam também 5%. O estudo ouviu 2 mil eleitores entre os dias 23 e 25 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Na pesquisa do Poder Data, Lula também chega a 53% dos votos válidos contra 47% de Bolsonaro. Há uma semana, o mesmo levantamento indicava o candidato petista com 52% e o atual presidente com 48%. Na sondagem com os votos totais, o ex-presidente atinge 49% e o atual presidente tem 44%. Os brancos e nulos são 5% e os que não sabem ou não responderam 2%. O estudo entrevistou 5 mil pessoas entre os dias 23 e 25 de outubro. A margem de erro é de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, para um intervalo de confiança de 95%. Olha, o que essas duas pesquisas mostram é que aquilo que alguns analistas falavam, olha, que o caso de domingo do Roberto Jefferson seria um determinante, afundaria uma campanha, impulsionaria outra, elas mostram que isso não aconteceu. A eleição está absolutamente estável, muito parecida e a disputa se afunilando. Principalmente quando você olha, Marquio, a Quest tem divulgado principalmente aquela votação dos eleitores que devem comparecer, que é descontando aquelas abstenções, quem de fato não comparece, olhando as regiões onde isso tem uma maior incidência ou não. Quando você olha esse número, a distância está ali naquele número que eu tenho trazido aqui para a audiência, entre 52% e 48%, uma diferença de 4 pontos entre um e outro. Nós temos até o dia da eleição pelo menos mais oito pesquisas para saírem e a tendência é que elas continuem mostrando esse afunilamento e que a disputa será absolutamente apertada, Marque.